Música Uma imensidão azul esverdeada, os barquinhos balançando ao vento, Maceió é assim, cenário de poesia. Aqui a Mãe Natureza foi generosa, achou pouco a água quentinha e calma e fez piscinas naturais no meio do mar. O local é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. São sete minutinhos lá da beira-mar de Pajussara até as piscinas naturais. E a maneira mais legal de você chegar lá é assim, nas tradicionais jangadas de pescadores. Quem vem de fora fica encantado. É diversão garantida para todas as idades. Tem até jangada-restaurante com frutos do mar fresquinhos, preparados na hora e servidos assim, dentro d'água. Até os peixinhos coloridos que ficam nos corais fazem festa para os visitantes. Viemos a primeira vez, adoramos, paraíso maravilhoso, a cultura ótima, a gastronomia maravilhosa. E retornamos pela segunda vez, para desfrutar de novo dessa maravilha que é Maceió. É um espetáculo, né? Uma coisa fora de série, né? E os peixinhos aqui perto, é um aquário, é um ambulante, né? É uma maravilha. Essa piscina aqui natural, linda os peixinhos, a temperatura da água também é muito boa. A nossa lá é bem fria, que é delícia, delícia. Maravilhosa, sem palavras. Achou bonito? Tem mais. As margens da Lagoa Mundau fica o tradicional Bairro das Rendeiras, o Pontal da Barra. Aqui a gente pode encontrar trabalhos manuais preciosos, como o Boa Noite, a renda de bilro e o tradicional filé. Eles se transformam nas mãos das artesãs e agradam muito os turistas. O que sai mais são blusas, caminho de mesa, peças também pequenas, como jogos americanos e até marcador de livro. O artesanato daqui é muito bonito, muito bem feito, com uma variedade enorme, tanto para casa como para uso pessoal. Lindo, lindo, lindo. E quem vier fazer suas compras no Pontal pode aproveitar também para saborear a excelente culinária servida por aqui, com um brinde muito especial. Essa paisagem deslumbrante. A comida é muito boa, né? Tem o peixe, tem o camarão, muito gostosa mesmo a comida.